Ele foi constituído Pra ser príncipe foi escolhido Era um homem inteligente Mas antes de qualquer qualidade Ele era crente Era um homem de oração Tinha um puro coração Em tudo se destacava Onde colocava suas mãos Deus Abençoava Os seus inimigos vendo Que ele era justo em todo o tempo Procuraram arrumar um jeito Dele possuir algum defeito E acharam que a solução Era parar sua oração Mas não foi o que aconteceu Acontece o improvável Aos leões ele é lançado E o seu crime é que ele estava orando Ao seu Deus estava adorando Mas quem ora na terra Ai que é da Deus No trono É mesmo assim O diabo quer parar a tua oração Quer te ver entristecido Jogado ao chão Pois não gosta da intimidade Que tu tens Com o teu Deus Aos te ameaçam Aos te ameaçam E assinam decretos Pra te intimidar Pois pensam que ninguém Por ti irá lutar Mas Deus está na guerra E por ti guerreará Ora e deixa os inimigos Te jogarem na cova E fecharem a porta Pois o homem que ora E continua crente Se torna invencível E nem cheiro leão sente O inimigo foge Louco e atormentado Quando avista um crente De joelhos dobrados Pois sabe que não tem jeito De vencer um crente Que ora joelhado São os leões famintos E você orando É a luta afligindo E você orando É o gigante sorrindo E você orando Para o perseguido E você orando Orando dentro de casa Orando na igreja Orando no trabalho Orando na peleja Orando pra dormir Orando pra comer Orando pra seguir Orando pra vencer Tente que ora e chora Mesmo sendo humilhado Sendo incompreendido Sendo ameaçado Se ele é um crente Se ele é um crente Que anda de joelhos É imparável É imparável São os leões famintos E você orando É a luta afligindo E você orando É o gigante sorrindo E você orando 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 dentro de casa Orando na igreja Orando no trabalho Orando na peleja Orando pra dormir Orando pra comer Orando pra seguir Orando pra vencer Crente que ora e chora Mesmo sendo humilhado Sendo incompreendido Sendo ameaçado Se ele é um crente Que anda de joelhos É imparável Se ele é um crente Que anda de joelhos É imparável Se ele é um crente Que anda de joelhos É imparável Se ele é um crente Que anda de joelhos É imparável É imparável É imparável É imparável